Tô recebendo um eco estranho nas comunicações. Neve, você colocou o seu chá no botão de transmissão de novo? Parece que esses ferrões decaídos estão redirecionando o sinal. Tenta se montar um e dar uma olhada dentro. Esse núcleo tá agindo como algum tipo de amplificador de banda larga. O sinal dele está bloqueando as transmissões em todos os canais. Há todas as forças em campo. O catch foi avistado em rota para uma entrega de éter. Depois de todo o trabalho para estabelecer a transmissão das fraias, Não vai ficar assim, não. Tem uma antena por perto. Posso usar o núcleo para tentar encontrar a fonte do que os decaídos estão fazendo. Não vai ficar assim, 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 não vai ficar Agindo como se fossem donos do lugar. Eliminem o servidor deles e eles vão passar fome. Agindo como se fossem. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Esse túnel é promissor. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?